E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo de quanto ganha esse YouTube e hoje nós vamos mostrar para vocês de quanto o canal da Laude Babi está ganhando aqui com os vídeos. Tá bom pessoal? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa um like e já coloca nos comentários qual vídeo que você quer que a gente faça. Se você tem um canal favorito, é só deixar nos comentários que a gente faz os vídeos a partir dos comentários de vocês. Tá legal? O último vídeo que ela postou aqui no canal tem 65 mil visualizações deu ruim, fizemos X, soco no final dessa partida de Free Fire. Agora a gente vai ver o vídeo mais antigo aí no canal dela tem dois anos, 940 mil visualizações joguei com o Laude GS e matamos muito no Free Fire. Outro vídeo tem dois anos também, tem um milhão de visualizações meu treinamento para pegar mestre, Solo X Quetch no Free Fire. Agora o vídeo mais popular no canal, tem um ano, tem 7,5 milhões de visualizações ficou brava, irritando o Laude Voltan por 24 horas. O outro vídeo tem dois anos também, tem 5,8 milhões de visualizações fui buscar a nova integrante do Laude. Vamos ver mais algumas métricas aqui do canal ela tem 430 vídeos, tem 5,2 milhões de inscritos no canal, ela tem mais de 241 milhões de visualizações é um canal do Brasil, ela fala sobre games, o canal dela é sobre games, ela criou o canal dia 10 de abril de 2019. E nos últimos 30 dias ela conseguiu 10 mil inscritos para o canal, e nos últimos 30 dias ela conseguiu mais de 2 milhões de views também para o canal. Agora vamos ao que interessa, vamos ver quanto ela está faturando Aqui a gente tem uma proporção mensal lembrando sempre que aqui está em dólar então ela pode estar ganhando de 549 dólares até 8.800 dólares Vamos pegar esse valor menor aqui como referência que é um valor mais próximo do que ela está ganhando e vamos converter para real O real hoje, o dólar hoje, está 5,05549 Isso dá um valor de 2.772,45 Esse é o valor mensal, tá pessoal? Lembrando que a gente pegou o menor valor aqui que ela pode estar faturando muito mais ainda aqui no YouTube, tá bom? Aqui uma estimativa anual Então a gente vai pegar 6.600 dólares e converter também, né? Mas ela pode também estar ganhando 105.400 dólares Mas vamos pegar isso aqui como base, né? 6.600 Isso dá um valor de 33.330 reais Anual, tá? Esquida aí anual Vamos pegar só esse valor aqui maior, né? Para a gente ter uma referência aí Vamos ver quanto ela pode ganhar, né? Não é impossível, tá? 8.800, só para a gente ter uma base Isso dá um valor de 44.440 reais Seria um bom salário, né, pessoal? O que vocês acham aí? Deixem nos comentários Então o vídeo de hoje era isso Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixem um like, né? E deixem um comentário aí de um canal que você goste, né? Que a gente faz o vídeo aí também, tá bom? Um grande abraço aí para vocês E até a próxima Tchau, tchau